Galera, saiu de novo lá no canal, tá? No meu e no do Carlos também. Então, entra lá pra ver os dois, gente. Tá muito legal. Não esquece de deixar seu like. Gente, no vídeo eu paguei um desafio que eu perdi de passar o meu número, gente. E olha o meu WhatsApp. Dá um look. Gente, olha isso. 1751 ligações. 1637 conversas. Não tem nem 10 minutos, 20 minutos que eu soltei meu vídeo. Olha isso, mano. Galera, vocês vão ter que esperar um pouco. Eu vou tentar responder o máximo que eu conseguir. Eu vou trocar meu número daí dois dias. Mas tem que esperar, gente. É muita conversa. Eu não consegui responder. Me desculpe. Eu vou tentar. Juro que eu vou tentar responder. Só tô dando um tempo pra acabar de chegar as mensagens. Porque é impossível. Mano, meu celular tá todo travando, gente. Todo travando. Batemos 5 mil conversas. Véi, vocês são muito loucos, mano. Gente, eu não tô conseguindo responder. Eu tentei responder, mas começa a travar. Começa a ligar, gente. E o WhatsApp começa a sumir. E aí meu celular apaga todo. Gente, hoje eu vou ensinar a fazer miojo. Tem pessoas que não sabem fazer miojo. Por mais que seja fácil. Vou dar dicas. Enche a panela. Nossa, a panela tá velhinha, né? Até... Assim. Sei lá. Deixa aí. Opa, linda. Tudo bom? Olha aí. Deixa ele cozinhar. Quando começar a ferver, eu volto. Gente, deixa o miojo cozinhar um tiquinho. E não quebra ele, tá? Pra ele ficar inteiro. E, gente, não deixa ele cozinhar muito. Porque senão fica muito ruim. Aquele trinco todo cozido assim. Olha, melequinha aqui. Eu tenho que explicar pra vocês com a câmera virada, né, linda? Aí, galera, você começou a ficar mole. Você desfaz ele. Tá vendo? Vai desfazendo. E aí, galera, você desfez ele todo, olha. Tá cozido já. Tá cozido, viu, gente? Real. Não vai ficar duro. É assim. Galera, aqui agora, você vai vir na pia. Com o garfo aqui, você vai tirar a água. Quase toda. Deixa um tiquinho. Assim tá bom. E aí, galera, você joga o tempero. E o que mais você quiser. Tipo, eu vou colocar requeijão, porque eu amo. Eu colocaria queijo também, mas não tenho. Então, ficou assim. Um pouquinho molhada, não seco. Um pouquinho água pra ficar bem temperado e maravilhoso. Gente, ignora o fogão. Que tá sujo, a gente esqueceu de limpar. E a panela velha. Eu amo essas panelas velhas. Vai pegar mais feia que tira. Agora eu tô esperando as mensagens do WhatsApp acabar de chegar. De madrugada, eu tenho muita coisa pra responder. Não sei se eu consigo responder tudo. Já tamo em 7 mil conversas. Mas, vamos quebrou.